Olá, TV Cabral. Vamos falar da expansão e ocupação territorial. Para falarmos da ocupação territorial, eu estou dizendo que aspecto? Da configuração brasileira. Porque se o Brasil, ele mantesse, cumprisse o Tratado de Tordesilha, o Brasil não teria essa configuração que tem hoje. O sul do Brasil, o norte, a parte da Amazônica, o centro-oeste. E essa configuração se deu a partir de que elementos? Primeiro elemento, nós falávamos de bandeirantes, que eram milicianos. Hoje é modo de falar de milícia, de traficante, milícia do governo. Mas a milícia eram grupos, organizações, que visavam a primeira coisa. Lembre-se que, na aula passada, eu falei de quê? Das invasões estrangeiras. Então, a que vem para o Brasil aqui, é franceses, holandeses. Então, essas missões, inicialmente, visavam combater esses franceses. Por exemplo, os franceses invadiram o Rio de Janeiro e foram para a região do Nordeste, foram até São Luz. Então, essas missões visavam isso aí, combater isso aí no primeiro momento. Outro segundo momento, que vai ser o papel dos bandeirantes desse processo, que vão cometer genocídio, é o quê? Porque, com o fim do ciclo da mineração, desculpe, com o fim do ciclo do ouro no Brasil, a colônia aqui vai sofrer uma decadência. Então, eles vão ter dinheiro para comprar escravos. Então, o que é que vai acontecer? Eles vão tentar e vão escravizar os índios. Então, o papel dos bandeirantes é o quê? É o processo de captura e caça aos índios. Porque os nativos, eles vão servir de mão de obra. Porque nem todo senhor de engenho tinha condições de comprar escravos. Os africanos que foram escravos eram muito caros comprar, chamavam de peças africanas. Então, o papel dos bandeirantes vai ser isso aí. E, nesse sentido, como é que eles vão ocupar essas regiões no sentido de rechaçar? Eles vão, por exemplo, o litoral brasileiro, ele ficou todo ocupado com a atividade da cana-de-açúcar. Se você analisar territorialmente, as principais cidades brasileiras estão em torno do litoral. Porque a atividade era pecuária, a atividade era cana-de-açúcar. Certo? Então, o que acontece? Então, eles vão fazer o quê? Aí, vão ocupar o interior. Vão o quê? Com a pecuária. Olinda, Maranhão, Bahia. Então, eles vão começar a configurar o território como uma pecuária. Vão abrir cidade nesse sentido aí. E, ao mesmo tempo que eles vão conquistando, eles vão estabelecendo fortes. Por exemplo, forte dos reis magos, em Natal, tinha esse objetivo de combater essas invasões que estavam aqui, franceses, holandeses, que iam para o interior do território brasileiro. E, ao mesmo tempo, eles vão descumprindo o tratado de trodesia, nesse sentido. Fortaleza, Nossa Senhora do Amparo, Teúno Forte, que é o nome Fortaleza, né? Belém do Palá, o Forte do Presépio. Então, eles vão configurando e vão dominando essa região que pertencia à coroa espanhola. Mas vão descumprindo isso aí. No sentido de, o que é que eles vão fazer na região norte, né? Na região que hoje chamamos de região amazônica. São as drogas do cerco. Eles vão utilizar, por exemplo, o guaraná em pó, o produto da Puaçu. Eles vão fazer uma situação de extração. Já o nordeste é o que? É a pecuária. E a pecuária vai concentrar, não vai sair mais nunca. Já o norte é mais extrativismo. Então, essas expansões, eles vão descumprindo o tratado de tordesia. Tem a colônia de sacramento, lá no sul do Brasil. Que era interesse inglês, por causa do ouro. Então, os ingleses vão favorecer que... E depois, no final desse processo de dominação, os bandeirantes, gente, se construíram grandes genocidas. Os bandeirantes vão destruir os índios, vão escravizá-los. E vão tomando as tetas desses blocos indígenas. Vão expulsando ele para a região, por exemplo, o norte, o centro-oeste, o sul. E eles vão descumprindo. No final, vai ter outro acordo. A coroa espanhola vai sentar com a coroa portuguesa. E vão assinar um tratado, que é o tratado de Madri. Eles vão ter que... Portugal vai ter que devolver a coroa de sacramento à coroa espanhola. E até um conflito aí, que é um filme chamado A Missão, que depois eu vou postar na TV Cabral. Então, a configuração território brasileira foi fruta dessas expedições aí. Temos Fernão Dias, que é um bandeirantes. Domingo Jorge Velho, que ele vai ser responsável depois para capturar os escravos, que vai, no momento da invasão da dominação holandesa, vai começar a existir resistência à escravidão, os quilômetros por mais. Isso aí. Ok? Então, Cabral, na próxima, voltamos aí. TV Cabral.